Fala pessoal, o Motodextrina aqui, então esse vídeo é para falar um pouco mais sobre o calendário de dezembro lembrando a todos vocês que a Small Jagged não vem seguindo com clareza e especificidade o seu calendário se ela diz que vai colocar indivíduo A, chega duas semanas próximo e ela vai lá e coloca indivíduo B então vou falar um pouco sobre o calendário que está escrito aqui para vocês mas já deixando bem claro que pode sim existir alterações o próprio calendário já tinha saído e antes de começar o próprio mês já sofreu alterações e eu vou comentar aqui para vocês, beleza? Gente, mano, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal pedir para você deixar um like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo se você não é inscrito, considera sua inscrição para que você possa aprender muito mais comigo também se prepare aí que o vídeo já vai começar então vamos lá meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo lembrando que ontem nós tivemos uma pequena atualização e toda vez que tem atualização eu me lasco na guerra mas tudo bem se você ainda não deu uma conferida, dá uma conferida lá na nossa última live, beleza? então vou mostrar o que foi que aconteceu na última atualização a última atualização ela trouxe aqui um pequeno saldo de balanço, né? que foi bem específico, tá galera? foi somente para esses dois heróis aqui heróis esses, né? que é o Fantasma da Ópera e a Odete que foram heróis que saíram no último solstício de verão, tá? o solstício de verão é um evento no qual ele acontece quando ocorre o verão no Hemisfério Norte é semelhante, galera, a Black Friday tá? então se você está desatualizado toda vez no meio do ano eles fazem um evento bem semelhante a Black Friday no qual este portal eles costumam apresentar novos heróis que estão por vir de alguns eventos que podem chegar a vir a entrar dentro do Empire Zeposo, beleza? então o solstício de verão dessa vez apareceu aqui para o Fantasma da Ópera, né? que inclusive nós estamos passando por este evento amanhã vai sair vídeo para vocês, tá? e também saiu a Odete então qual é que foram as melhorias? somente melhorias de status, tá? além disso também foi acrescido aqui alguns passivos para ele que eu vou mostrar para vocês, beleza? vamos lá Fantasma da Ópera, como vocês podem ver ganhou um pouquinho de ataque ganhou um pouquinho de defesa e ganhou também um pouquinho de vida bem claro, bem simples, tá? foi bem sutil aqui o saldo de balança e também, como eu disse acrescido aqui uma nova passiva que no caso é resistir a doença de ataque ou seja, você não consegue diminuir o ataque deste herói, tá? por exemplo, o Erlang Seng ataca o Fantasma da Ópera ele vai somente causar o dano não vai permitir com que ele cause aquela redução de ataque beleza? e o mesmo vale aqui para Odete, né? melhoria no seu ataque melhoria na sua defesa e um pouquinho de melhoria também aqui na sua vida, tá? e o passivo dela aqui que foi resistir a doenças de defesa ou seja, você não consegue reduzir a defesa desta camarada tá? então, ficou passivos interessantes principalmente aqui para esses dois heróis porque foram os heróis que foram lançados mais antigamente tá? esses novos que saíram como eu disse, vou fazer a análise para vocês e ó, tá supimpa, hein? tá muito bom os heróis aqui, beleza? eu gostei muito dos heróis tá? vamos agora para o calendário como eu disse para vocês já falei que ele realmente sofreu alterações já antes de começar mas vamos tentar aqui trazer todas as informações para vocês, tá? vou ampliar um pouquinho aqui a imagem para ficar bem amplificado aqui para vocês então, hoje, no caso ela está se referindo aqui ainda ao mês ao mês agora recorrente, né? que é novembro, certo? que começou aqui, certo? o evento dos segredos da ópera ou seja, esses segredos da ópera aqui, galera nada mais é que o evento aqui do fantasma que acabei de falar para vocês, tá? é o evento do fantasma da ópera, tá bom? então, é um evento de desafio acredito eu que este herói se juntará aos demais heróis que ainda estão sem estar num formato de festival, tá? quais são os que estão os eventos de desafio que ainda estão dessa forma? tem os gárgulas, tá? tem os pets, ok? tem agora aqui o fantasma, né? os segredos da ópera e tem também o carnaval dos deuses, tá? então, são esses quatro eventos aqui que nós temos, certo? que não estão ainda em formato de festival eu, sinceramente, acredito que muito em breve vai acontecer também isso e aí o nosso querido jogo vai ter festival 1 festival 2 e festival 3 e aí fica mais fácil da gente se organizar para fazer os eventos, beleza? então, como eu disse, o evento começa hoje, tá? começou hoje e ele vai até o dia 4 de dezembro o evento do Segredos da Ópera, tá bom? são bons heróis aqui, tá, galera? amanhã começa também o desafio do Papai Noel, certo? tá aqui, que vai aparecer novos heróis também então, amanhã eu vou fazer a live vou comentar um pouco sobre isso também tá bom? e esse evento vai até o dia 1º de janeiro tá bom? no dia 4 de dezembro vai até o dia 7 vai ter a contenda, né? a contenda de elementos, certo? ou seja, que vai ser a contenda dessa vez vai ser amarelo, certo? vai ter heróis amarelos então, se você precisa muito de heróis amarelos e tem essa necessidade pode ser um portal interessante para você também lembrando que vai ter herói novo então, todo portal que vocês imaginarem na vida de vocês sempre vai ter novidade de heróis, tá? e no dia 4 de dezembro também até o dia 7 vai ter aqui a Guerra dos Três Reinos, tá? lembrando que mais uma vez vai ter heróis e como eu disse eu não tenho ainda acesso aos destaques porque enfim, como eu falei os destaques sempre oscilam, tá? então, de acordo com como for aparecendo as novidades eu venho trazendo aqui dentro do canal para vocês, tá? do dia 7 de dezembro ao dia 11 nós teremos aqui os Tremores do Submundo Selvagem que é um evento muito bom para farmar porque tem esses morceguinhos aqui e já falei que lá na 4ª temporada e na 2ª temporada para mim são as melhores temporadas para você fazer uso das iscas, tá? lá ainda para mim nessas duas temporadas vale a pena você fazer o investimento caso você consiga fazer, tá? do dia 11 de dezembro a 13 nós teremos aqui a 2ª temporada como eu disse é o fim de semana que eu normalmente uso aqui do dia 7 até o dia 13 é a semana inteira farmando aqui tentando fazer o máximo possível de itens para fazer os meus quartéis girarem certo? do dia 11 de dezembro ao dia 14 de dezembro nós teremos aqui a Vila Goblin muito provavelmente terá novos heróis também sendo lançados ok? do dia 13 de dezembro ao dia 17 teremos os contos não contados né? no caso aqui dos contos não contados são as histórias inauditas, tá galera? aqui só foi só questão mesmo de tradução que às vezes acontece de ficar diferente tá? nada mais é do que as histórias inauditas tá bom? vai ter lançamento de herói novo também neste portal ok? do dia 14 de dezembro a 18 nós teremos a quinta temporada que já apareceu aqui os escaravelhos né? os escaravelhos apareceram nessa última vez aqui e eu particularmente não curti tá pessoal? realmente eu não gostei não achei super interessante eu sou muito mais como eu disse ficar na segunda e na quarta temporada farmando tá bom? do dia 18 ao dia 21 teremos Valhalla Forever como vocês podem ver aqui e no dia 20 ao dia 25 aqui essa que é a novidade tá? anteriormente no nosso calendário seria aqui embate de cavaleiros tá? onde nós estamos apresentando a família do urso né? e a família do cervo são essas duas famílias que estão sendo apresentadas aqui dentro dessas famílias agora do embate de cavaleiros só que devido ao lançamento na última versão que tivemos da versão 63 teve aqui o lançamento da torre das corujas tá? só que suspeitava-se que existiria a possibilidade deles deixarem esse evento somente para o ano de 2024 porém ela decidiu antecipar logo isso até porque que eles estavam falando isso segundo as informações que nós tínhamos dos nossos amigos beta eles informaram que precisa testar né? e não talvez não teria tempo hábil suficiente para fazer testes mas mesmo assim eles fizeram os testes aqui e a SG achou por conveniente colocar logo a torre das corujas só para arrancar dinheiro da gente porque pelo que eu vi das cartas galera as cartas vão ser bem diferenciadas e realmente vai ser bem complicado fazer o enfrentamento dessas novas corujas aqui dentro do em pares beleza? então do dia 20 ao dia 25 sai embate de cavaleiros e vem aqui a torre das corujas tá? então eu acredito também aqui que nessa torre das corujas aqui vai aparecer as danadinhas tropas lendárias tá? pode ser que as tropas lendárias apareçam aqui de cara logo pra gente então não sei como é que vai ser a funcionalidade então eu estou guardando as minhas fichas de tropa tá? porque vai que eu consigo convocar lá sem gastar gemas tá? então vamos ver como é que vai ser tudo isso aí então essa aqui foi a grande substituição da semana aqui com relação nessa semana aqui que houve a retirada do embate e colocaram a torre das corujas tá? do dia 25 ao dia 28 teremos aqui o baile de máscaras tá? baile de máscaras esse que muito provavelmente vai trazer mais um traje de Tum beleza? vamos aguardar qual vai ser o traje de Tum desta vez que eles vão mostrar pra gente tá bom? e do dia 28 de dezembro ao dia 1º de janeiro de 2024 nós teremos o festival de desafio 1 tá? festival esse galera que é no caso dos primeiros eventos que saíram que são os Teltox né? Avalon certo? Alice País das Maravilhas então são esses eventos aqui que vão fazer parte de todo esse contexto do festival 1 beleza? então tem aqui também uma informação importantíssima que todos vocês gostam muito de saber né? que no caso é do Soul Exchange ó dezembro de 2023 ou seja vai acontecer tá? mas normalmente quando é que ela acontece? cara normalmente ela acontece aqui dentro da semana de Atlântida tá? na semana de Atlântida aqui é que normalmente ela acontece mas nunca se sabe né? pelas últimas vezes que ela vinha aparecendo sempre ela aparecia aqui junto com Atlântida mas se fosse pra arriscar eu diria que eles vão jogar um pouquinho mais pra frente e pode ser que eles acabem fazendo aqui ou nessa semana aqui que é da quinta temporada né? que acaba meio que deixando um pouquinho mais pra frente já nas vésperas de Natal ou sendo bem otimista aqui com bem próximo da semana como eu disse aqui na semana do dia 13 ao dia 17 tá? tá dentro basicamente da mesma semana mas eu acredito que eles vão deixar aqui mais próximo do meio do mês tá bom? então basicamente pessoal o vídeo de hoje é isso tá? falei um pouco mais detalhadamente de todos os eventos tá? quando eu souber mais detalhes eu compartilho com vocês o calendário lá no meu grupo do WhatsApp que tá aqui no link da descrição tá? é só clicar é de graça todo mundo tem o direito de aprender junto com a gente beleza? gente, mano gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal pedir pra você deixar um like pra fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse vídeo de conteúdo um abraço pra todo mundo e valeu! tchau! 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 tchau!